Quem sempre estendeu a mão ao próximo, hoje precisa da nossa ajuda. No sábado passado, a sede do grupo Grafar, uma entidade espírita que faz trabalhos voluntários, acabou pegando fogo em Nimeira. Exatamente uma semana após o incêndio, a reportagem do Rápido no Ar voltou à sede do Grafar para mostrar os danos causados pelo incêndio. Apesar das dificuldades e do prejuízo, estas mulheres não querem abandonar o projeto e pretendem continuar ajudando as pessoas. Para isso, elas também precisam do nosso apoio. Nós estamos precisando de material de construção, que vai vir um pedreiro agora para avaliar para a gente. Vai ser material de construção, materiais elétricos em geral, portas, janelas, tinta, tudo gente, tudo. Porque ali ficou prateleira, tudo que o pessoal puder doar para a gente poder reconstruir aqui, começar de novo. É o que a gente vai precisar no momento agora, é material de construção, material elétrico, telhas, vigotas, fios elétricos, tintas, esse material. Quem sempre estendeu a mão ao próximo, hoje está pedindo ajuda. Eu acho que essa é a principal definição e é esse o principal intuito da nossa reportagem. Eu vejo a senhora com as mãos todas sujas de um trabalho o dia todo aqui nesse sábado. Mas a alegria de poder pensar que vocês vão ter forças e ajuda do próximo para reerguer isso aí, motiva vocês a continuar o trabalho? Muito, muito, porque a alegria de a gente ver o rosto das pessoas quando recebe a doação nossa é maior do que o fogo que pegou aqui. Motiva muito a gente trabalhar e a gente não vai desistir, não vai desistir mesmo, pode ter certeza. A solidariedade, o carinho, a atenção, o amor ao próximo. Estes sempre foram os pontos fortes dos voluntários do Grafar há 15 anos na cidade de Limeira. É doação também de uma conversa, de um ombro, de um olhar no olho, de abraçar a pessoa e falar, se está precisando de uma conversa, esse é mais o nosso intuito. A gente doa tudo isso, mas a gente doa também o ombro para a pessoa poder e o ouvido, né? Que hoje em dia ninguém para para doar um ouvido para escutar o próximo. Com certeza toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Toda ela é bem-vinda. Ajuda material, às vezes ajuda até braçal, né? Que a gente pede vir aqui ajudar a pintar, ajudar a fazer, um pedreiro. Então tudo que alguém puder dar alguma coisa, a gente está de braços abertos. Porque é através destas doações que vocês vão poder fazer uma projeção para quando o trabalho vai poder voltar à sua rotina normal. É através dessas doações, é uma semana extremamente importante essa, né? Sim, porque assim, é a partir daí que a gente vai ter uma noção de quanto tempo isso aqui vai ficar parado e quanto tempo vai demorar para a gente voltar ao trabalho nosso normal, né? Porque se a gente não conseguir reformar aqui, nós não temos liberação para abrir a casa. E a gente depende de abrir a casa. Quem puder ajudar pode entrar em contato direto com as voluntárias do Grafar pelo telefone 3039-7401. Essa mesma mão, que nunca negou ajuda ao próximo, desta vez precisa de um incentivo. Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir. Limeira, Lucas Claro para o Rápido Noir, Lucas Claro para o Rápido Noir, Lucas Claro para o Rápido Noir.